Ensino coletivo de instrumentos musicais Devemos levar em consideração que nossa tradição em ensino instrumental se dá de forma individualizada, ou seja, a partir do contato entre professor e aluno, privilegiando alguns aspectos relacionados aos objetivos e, consequentemente, os resultados obtidos. Este formato provém do modelo conservatorial, desde o final do século XIX até os nossos dias, uma vez que esse modelo não foi totalmente abandonado nos ambientes acadêmicos. No Brasil, as iniciativas do ensino coletivo não são recentes. Sem nos concentrarmos no ensino de cordas, vamos encontrar manifestações no cantor feônico e na formação de bandas escolares. Nesse processo, teremos personalidades como Heitor Vila-Lobos, Capitão Franklin Carvalho Jr., Nicolau Martins, Alberto Jaffé, José Carlos de Almeida, Linda Kruger, José Leonel Gonçalves Dias, Enaldo de Oliveira, e João Maurício Galindo. Os trabalhos direcionados ao canto orfeônico e à formação de bandas foram presentes no território nacional dos anos de 1930 a 1950. Com o declínio da era Vargas e, consequentemente, o abandono do canto orfeônico nas estolas, institucionalmente tivemos um hiato de duas décadas. Na década de 70, o projeto Espiral, iniciado em Fortaleza e institucionalizado pela Funarte, ganhou status nacional, com a implantação de inúmeros núcleos em diversas cidades das regiões brasileiras e concentrando o foco no ensino coletivo de instrumentos de cordas. Após um período de 20 anos, a década de 90 se torna especial para a abertura de muitas outras iniciativas. Estamos falando dos projetos sociais, de maior ou menor notoriedade no cenário musical e todos a partir de um mesmo argumento, democratizar o acesso à música. Tendo como características o ensino de instrumentos em classes coletivas, ocupadas por alunos provenientes das camadas menos favorecidas, nada mais natural que esses antigos alunos viessem a se transformar nos atuais universitários e profissionais de orquestras. Agora, direcionamos o nosso foco às características desses dois modelos de trabalho. Traçamos um paralelo entre o modelo individualizado, ou conservatorial, e o modelo coletivo. Olhando para o modelo individualizado, teremos a relação professor e aluno muito forte. As referências sonoras, estilísticas e técnicas, bem como o conhecimento, são todos passados pelo professor. São características peculiares ao ensino individualizado, visto que temos apenas dois personagens em sala. A periodicidade é semanal de encontros e o protagonismo não é desenvolvido, pois não faz parte dos seus objetivos. A percepção periférica também não se desenvolve. A imitação é utilizada eventualmente, sobretudo quando o aluno é muito pequeno. Quando olhamos para o ensino coletivo, temos a presença de vários alunos em classe, fator que proporciona a existência de várias referências. Até mesmo o conhecimento vindo através do professor encontra desdobramentos. Um mínimo de duas sessões de classes semanais é o praticado por diversos projetos. O protagonismo dos alunos encontra um espaço fértil para se desenvolver, sem falar no ensambler. A imitação é uma ferramenta essencial no trabalho e a possibilidade de dividir atividades em níveis distintos dentro de um mesmo ambiente proporciona o aprimoramento daqueles que mais sabem e o aprendizado daqueles que ainda não dominam determinados aspectos técnicos, interpretativos e musicais. Um ambiente coletivo tende a ser um ambiente muito rico em referências. Passamos agora a pensar na figura de um profissional. O profissional que está dentro de uma sala de aula trabalhando com diversos alunos e pensamos nas qualidades que esse profissional precisa ter. Estamos falando de um professor. Um professor dentro de uma realidade coletiva. A primeira qualidade que se observa é a liderança, necessária para coordenar uma classe com diversos estudantes simultaneamente. A motivação faz parte dessa relação e vem acompanhada de estratégias de ensino. Uma pessoa criativa tem muitas facilidades nesse processo. Mas tão importante quanto é o conhecimento aprofundado das metodologias, capacidade de sistematização e o domínio técnico-instrumental. O trabalho coletivo desenvolve os aspectos de ensamble. Portanto, é muito comum professores desenvolverem arranjos com finalidades específicas. Como normalmente acontece, toda metodologia ou forma de ensinar passa por processos. Um caminho de experimentações nos quais ideias e conceitos vão sendo testados e fixados. Na realidade, tudo inicia com uma ideia principal. E o processo de trabalho vai delineando os pontos que realmente são importantes. Imaginamos que o ensino coletivo, esse processo não tenha sido muito diferente. Muitas vezes, o ensino está relacionado puramente ao fator desenvolvimento técnico e artístico. Outras vezes, há outros fatores secundários que se unem aos principais, definindo critérios. Um exemplo disso é o fato de muitos projetos sociais terem o objetivo de multiplicar o número de estudantes em cada sala de aula. O número de alunos em classe é um fator secundário, certamente. Porém, definiu consideravelmente muitos procedimentos no ensino coletivo. Muitos professores optaram por modelos já prontos de metodologias aplicadas em outros países. Outros optaram por desenvolver seus próprios métodos de maneira formal e sistematizada ou apenas seguindo procedimentos diários. No Brasil, as metodologias que têm sido usadas com maior frequência para o ensino coletivo, além dos métodos dos americanos, são o método Jaffé, método de ensino coletivo para instrumentos de cordas. Ele trabalha com a modalidade de ensino heterogêneo, ou seja, juntamos em uma mesma sala de aula alunos de violino, viola, violoncelo e contrabaixo. A partir do marco zero em experiência instrumental, essa metodologia se propõe a trabalhar na formação orquestral desde o princípio do processo. O professor Alberto Jaffé, mencionado no início desta aula, implantou essa metodologia em 1976 com a criação do Projeto Espiral, financiado pela Funarte, e o seu projeto piloto foi montado na cidade de Fortaleza. Ainda encontramos diversos profissionais atuantes que foram alunos dessa iniciativa. O L-Sistema, na realidade chamado Sistema Nacional de Orquestras Infantis e Juvenis da Venezuela, fundado em 1975 pelo maestro José Antônio Abreu. Este modelo de trabalho conecta o ensino técnico e instrumental ao repertório orquestral, retirando os elementos necessários do desenvolvimento dos alunos a partir desse material. É uma metodologia que existe treinamento, pois não está registrada em livros organizados. No Brasil, a primeira vez que um grupo de venezuelanos estiveram organizados em um encontro para treinamento foi em 1996, por iniciativa da Ação Social pela Música, presidida pela senhora Fiorella Solares, então viúva do maestro Davi Machado, na cidade de Campos, Goitacazes, Rio de Janeiro, dando início ao primeiro núcleo brasileiro desse sistema na ONG Orquestrando a Vida. O método da Capo seria um exemplo de metodologia própria, nesse caso, inspirado nos métodos americanos, utilizando-se de melodias pertencentes ao folclore nacional e específico para a formação de instrumentos de socos, idealizado pelo professor Joel Barbosa. Ainda existem muitas iniciativas que se utilizam de ideias abordadas em diversas metodologias, criando uma espécie de metodologia mista. Muitas vezes não se utilizam de princípios puramente coletivos, mas misturando práticas dos duas características. Classes coletivas, porém, com o maior número de atividades individuais em seu contexto. A metodologia Suzuki, seguramente uma das mais divulgadas e utilizadas no contexto dos projetos sociais e do ensino coletivo. Nesse ponto, cabem reflexões quanto à sua aplicação. Esta não se define unicamente pela utilização dos livros e o repertório. A existência de uma filosofia de trabalho define em seus resultados. Porém, o material do método não traz informações claras quanto à sua aplicação. Faz-se necessário treinamento com professores capacitadores. Originalmente, o método não foi concebido para o ensino coletivo. Embora entenda a importância desse aspecto na formação das crianças, o professor Suzuki incentiva essa prática como uma atividade suplementar. No Brasil, alguns professores têm produzido bons resultados no ensino coletivo com o foco no desenvolvimento das habilidades. Encerramos por aqui este momento de encontro e nos veremos no próximo vídeo falando sobre estratégias de trabalho. Até mais e obrigado pela sua atenção. Até mais e obrigado pela sua atenção.